Olá, boa noite pra você. O Boletim Tempo já está no ar. Aumentou o número de casos de pessoas mortas por linchamento no Brasil. Em Manaus, os jovens têm se tornado vítimas comuns. O ato é considerado criminoso e pode ser punido com prisão. Fazer justiça com as próprias mãos? Quer roubar, quer fazer errado, vai levar porrada, vai ser morto, porque é assim que tem que ser. A polêmica sobre o linchamento divide opiniões. Eu sou contra, sabe por quê? Porque quem tem que cuidar disso é a justiça. Eu acho que é a justiça no nosso país que tem que funcionar melhor. Se for a legítima defesa, por que não, né? Eu não vou preferir minha vida do que a dele, isso aí com certeza. No Brasil, os casos de linchamento, ou seja, quando uma pessoa é agredida, normalmente por ter cometido um crime, e muitas vezes morre por causa dessa agressão, tem crescido. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo aponta que pelo menos uma pessoa morre todos os dias no Brasil, vítima de linchamento. No Amazonas, esse tipo de crime também tem se tornado comum. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam que só este ano, de janeiro a junho, dez pessoas foram mortas vítimas de linchamento em Manaus. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram 26 mortes. Muitas das vítimas são homens, jovens, com idades entre 15 e 30 anos, moradores de áreas periféricas, desempregados ou com profissões de baixo status social. No dia 12 de janeiro deste ano, um suspeito de ter roubado um comércio no Jorge Teixeira foi apedrejado por populares até a morte. Em 25 de maio, o suspeito de assaltar um mercadinho no Monte das Oliveiras foi atingido com pedradas e pauladas, até os dentes foram arrancados. Em 2 de junho, dois assaltantes foram espancados na Cidade Nova. A dupla tentou roubar uma senhora e moradores ainda tiraram fotos no celular com os corpos. No interior, em Novo Aripuanã, em fevereiro deste ano, moradores atearam fogo na delegacia para atingir uma mulher, suspeita de incendiar uma casa e matar uma criança de dois anos. Ela foi jogada no fogo e apedrejada pela população. Este sociólogo diz que normalmente as pessoas que participam de um linchamento agem por impulso, por ódio e afirma que o tema deveria ser alvo de discussões nas escolas. E justamente nesse momento de raiva, nesse momento de ódio, a população avança contra algumas pessoas. E é justamente isso que a gente precisa mudar. Mas para mudar isso, requer um trabalho a longo prazo, importante que se coloque, e que possa ser realizado desde a formação do sujeito, tanto na escola quanto em outros espaços. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas defende que é preciso respeitar o direito à vida, ainda que se trate de criminosos. A violência só gera mais violência. Uma criança que vê alguém sendo linchada, ela é marcada por isso. Então ela já cresce com isso. E isso vai gerando violência social, que para nós não é nada bom. Quem participa de linchamento deve responder criminalmente pelo ato. Essas pessoas poderão sim responder por homicídio, lesão corporal seguida de morte, ou até mesmo tortura, a depender do caso concreto. Os envolvidos nesses casos podem ser presos por homicídio e pegar até 30 anos de cadeia. E os trabalhos de limpeza e de recuperação da Santa Casa de Misericórdia começaram na manhã de hoje. Os trabalhos no local começaram hoje cedo. A ação é da Secretaria de Estado de Cultura como medida de proteção do prédio histórico. A próxima etapa é para a lavagem e desinfecção da edificação. E posteriormente a cobertura, uma cobertura provisória, para que se haja uma proteção maior da edificação. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 25 dias. O investimento foi de 154 mil reais. Depois de todo o processo de limpeza e isolamento do prédio da Santa Casa de Misericórdia, a ideia é que inicie os trabalhos de recuperação do local. Depois dessa revitalização, ainda não foi definido o que vai ser feito. Mas isso não depende do governo do Estado. Porque esse não é um prédio do governo do Estado. Esse é um prédio particular em que a utilização era na questão da saúde e provavelmente através de convênios. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, está responsável pela obra. Foi uma determinação da Justiça Federal a pedido do MPF. E mais uma vez a polêmica da BR-319. Se já é difícil a passagem de carros por lá, imagina pedalando. Um grupo de ciclistas saiu de Porto Velho até Manaus. Foram mais de 10 dias de viagem. Na bicicleta, as lembranças dessa jornada de 12 dias. O barro é da BR-319. Uma estrada que sempre traz polêmicas por não ser asfaltada e prejudicar a passagem de carros e caminhões. Agora imagine de bicicleta. Mas foi de lá que esses ciclistas vieram. Foram cerca de 900 quilômetros de Porto Velho até Manaus. Eu consegui superar os meus limites. E o mais importante foi poder contribuir com o reflorestamento. Porque a cada trecho nós iríamos plantando, estávamos plantando, umas mudas de plantas flutíferas. A ideia de plantar mudas durante o percurso é para deixar registrado que eles passaram por lá e também uma maneira de cuidar do meio ambiente. Mas olha, antes desse desafio, todos tiveram um treinamento. Já se tinha em mente esse percurso Porto Velho-Manaus por conta da BR-319 que tem um apelo muito forte e a gente quer que ela seja utilizada da forma mais sustentável possível. Então a gente fez o percurso e aí para isso foi feito um treinamento com o SIGS, foi feito um contato com Porto Velho para poder sair da sede lá da Madeira Mamoré. É, o desafio foi difícil. Eles dormiram sem nenhum conforto, enfrentaram o calor e a poeira. E a melhor parte disso tudo foi poder chegar e rever a família. Pedalando na BR-319 e ter encontrado a minha mãe, minhas filhas, minhas tias e meu irmão aqui foi uma emoção muito grande. No último domingo, dia 13, dia dos pais, foi meu aniversário e eu passei pedalando. Foi uma experiência única, nunca tinha passado um aniversário longe da minha família. E eu passei com meus amigos pedalando na BR-319. E novos desafios como esse vão vir por aí. O próximo deve ser em janeiro com o percurso de Manaus à Boa Vista. E quem pensa que o Brasil se destaca apenas no futebol está enganado. Um atleta amazonense se prepara para disputar o Mundial de Futevôlei na França. Atualmente ele é o terceiro colocado no ranking dos melhores atletas do mundo na modalidade. Velocidade, técnica e concentração. Atributos necessários para quem pratica o futevôlei. Davi Perrone, de 30 anos, faz parte de uma família de craques na modalidade. Comecei nas belas praias de Maués com 12, 13 anos de idade junto com meus irmãos. A gente começou a jogar os campeonatos aqui em Manaus e destacamos. E fomos destacando no nível nacional também. E hoje estamos aí entre os três primeiros do ranking há 10 anos já. É, se destacaram mesmo. Atualmente um dos irmãos de Davi joga profissionalmente em Israel. E é considerado o melhor atleta do mundo. O adversário mais forte pra ser enfrentado hoje é o irmão do Davi, que é o Guilherme Perrone. Que é o que a gente comenta no circuito nacional, que o melhor atleta nacional hoje no Brasil é o Davi. E o melhor do mundo é o Guigui. Então é uma família que realmente nos exerce de alegria. Dono de vários títulos estaduais e nacionais, o atleta se prepara agora para um torneio internacional. O próximo desafio é na segunda etapa do Campeonato Mundial de Futebol na França. Se o Davi se classificar, passa por mais duas fases na competição. E quem sabe, consiga ser campeão pela terceira vez. Campeão em 2005 e 2013, ele disse que não foi fácil atingir esse patamar. Para o treinador, os bons resultados são frutos de muitos treinos. No momento, ele está na intensidade, na alta intensidade, dando ênfase na preparação física. E aí, no decorrer do treinamento, a gente vai fazer a projeção do treinamento para chegar num momento específico de competição. Temido por outros países, o Brasil perdeu o último Mundial para o Paraguai. Mas se depender do Davi, essa história vai mudar. O Brasil teve uma hegemonia muito grande nos últimos anos, mas o último campeão foi o Paraguai. Então, o Brasil perdeu a final e estou indo para ver, para ver não, para tomar esse título de voto para o Brasil, que o título é nosso. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima!